Olá meu irmão, olá minha irmã. Paz e bem, este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 20 de agosto, terça-feira, memória de São Bernardo, abade e doutor da igreja. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje tirado de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Aclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, Quando o mundo for renovado, E o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, Também vós, que me seguistes, Havereis de sentar-vos em doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, Irmãos, irmãs, pai, mãe, Filhos, campos, por causa do meu nome, Receberá cem vezes mais E terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É preciso entender que o rico a quem Jesus se refere, É aquela pessoa que coloca a sua confiança, A sua vida nos bens, Nas coisas deste mundo. Colocando-as em primeiro lugar, E assim não encontra tempo para Deus, Pois não se reconhece necessitado dele. Deus é o doador dos nossos bens, E tudo quanto ele coloca em nossas mãos, Há de ter um sentido para a conquista da nossa vida eterna. Deus não condena que nós busquemos uma vida melhor, Realizar nossos sonhos, De ter uma casa, um carro do ano, Nada disso. Mas devemos tê-los não com apego, E sim com desapego. Se um dia perdermos tudo isso, Não iremos nos abalar, E recomeçaremos do zero, Pois Deus está conosco, E não deixará que nada nos falte. É a confiança na providência divina. Nós também vimos que os discípulos interrogam Jesus em relação a eles, Que deixaram tudo para segui-lo. Jesus lhes garante a recompensa de possuírem cem vezes mais, Daquilo que deixaram, E a vida eterna como herança. Deixar casa, irmãos, pai e mãe, Campos, entre outras coisas, Significa não ter apego a nada e nem a ninguém, Para que nós possamos ser dependentes, Somente do amor de Deus, E tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Nós damos o primeiro lugar a Deus, A partir dos nossos pensamentos, Sonhos, Ideais, E principalmente pelas nossas ações. As coisas que nós possuímos, Os bens que nós adquirimos, Não devem se tornar obstáculos para seguirmos a Jesus, E vivermos os seus ensinamentos. A nossa recompensa é certa, Pode demorar, Mas não falhará. Tudo no tempo de Deus. Em louvor de Cristo. Amém. São Bernardo Abade, Rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostra a sua face e se compadeça de nós. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, Fique com Deus, Paz e Bem.